Boa noite, confira agora os destaques do noticiário de Minas nesta segunda-feira. 14 pessoas são presas por suspeita de fraude em licitação para transporte público de estudantes. Entre elas, estão dois ex-prefeitos. Segundo o Ministério Público, os prefeitos sabiam do crime, mas não impediram. Sete pessoas morrem em acidente na BR-116. Mais de 300 médicos vão reforçar a Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte. Parada do Orgulho Gay reúne 80 mil pessoas no centro da capital. E o Corpo, o mais renomado grupo de dança mineiro, famoso no Brasil e no mundo, estreia nova turnê. Hoje também tem estreia aqui no Jornal Bande Minas. Toda segunda, o professor Pachecão vai trazer uma dose de otimismo para você. E no futebol, você confere a última rodada. O Atlético venceu fora de casa e o Cruzeiro empatou no Mineirão. Esses são os destaques do Jornal Bande Minas, que já começou. Dois ex-prefeitos da cidade de Esmeraldas foram presos hoje em uma operação da Polícia Civil. Outras 12 pessoas também foram presas e são suspeitas de fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva e formação de organização criminosa. A fraude atingia ônibus escolares. No lugar de veículos bons para transportar estudantes, eles contratavam ônibus sucateados. Computadores, documentos, uma arma, munição, 13 veículos apreendidos e 14 pessoas presas. Entre elas, dois ex-prefeitos de Esmeraldas, na região metropolitana da capital, dois ex-secretários de obras, um de educação, além dos donos das empresas BK Transportes e Tradição Brasil, com sede na cidade de Brumadinho. Fraude em licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, tem organização criminosa. Esse inquérito, especificamente, foi sobre o transporte escolar em Esmeraldas. Fraude na contratação e fraude na execução dos contratos. A operação, realizada pela Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, envolveu 181 policiais, intitulada Pitolomeu. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Esmeraldas, Brumadinho, Contagem, Matheus Leme e Belo Horizonte. Segundo a polícia, as fraudes ocorriam desde 2009, mas as investigações começaram no final de 2015, depois de várias denúncias envolvendo licitações do transporte escolar na cidade de Esmeraldas. Eles pagavam diárias a motoristas, de forma irregular, sem o conhecimento do município, e recebiam um valor muito superior a essas diárias. Em decorrência disso, o serviço era extremamente mal prestado. Os veículos eram sucateados, não tinha monitor, e isso estava causando muitos problemas. Teve morte de um aluno que caiu do ônibus por falha na porta, não tinha monitor, não fecharam a porta, o menino caiu, o ônibus passou por cima. Teve dois meninos atropelados. Os contratos do transporte escolar pagavam em média 5 milhões por ano. A operação tem muitos desdobramentos. E segundo a polícia, durante as investigações foram descobertas várias outras fraudes, não só relacionadas à educação. Os presos serão encaminhados para a dutra ladeira, e o material apreendido ainda será analisado. Os dois ex-prefeitos de Esmeraldas, Glacialdo de Souza e Luiz Flávio Malta Leroy, que estão entre os presos dessa operação, como você viu agora na reportagem, são suspeitos por estar cientes do processo fraudulento. Foi o que o Ministério Público disse hoje e você confere agora. Está comprovada a fraude no processo licitatório, a fraude, está comprovada a fraude na execução, e essa fraude na execução redundou no desvio de recursos públicos, e há também comprovação de que a aquisição de bens por meio de valores não declarados, e por valores também sem lastro. Então, a lavagem de dinheiro está comprovada, fraude a licitação e desvio de recursos públicos na execução do contrato. O quarto e último suspeito de integrar a quadrilha, que tentou assaltar dois bancos em Santa Margarida, na região da Zona da Mata, na última semana, foi preso. Quem tem as informações é o repórter Igor Kalian, que na semana passada, inclusive, acompanhou o desenrolar desse crime. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a você, todos que assistem o Bande Minas. A gente vem acompanhando esse caso, sim, Inácia, desde o início, e ontem, como você disse, foi preso o último suspeito na cidade de Orizânia, que também fica na Zona da Mata, região onde este crime aconteceu. Inácia, um revólver e outras armas que estavam no Matagal também foram apreendidas, lembrando que os outros três suspeitos foram presos momentos depois da ação em Santa Margarida, que terminou com um PM e um vigilante morto. Esse caso, Inácia, teve repercussão em todo o Estado e agora tem essa quadrilha. Os quatro integrantes que tentaram assaltar essa agência bancária explodiram o caixa eletrônico. Os quatro integrantes estão presos. Essa é a notícia boa. E o Igor continua com a gente pelo seguinte. Nós temos um outro assunto e ele vai nos trazer os detalhes sobre a explosão de mais um caixa eletrônico e, dessa vez, foi uma ação com reféns. Igor, todos estão bem, né? É, Inácia, estão, mas foi um grande susto para três pessoas, três frentistas, que foram feitos reféns na cidade de Ibiaí, que fica no norte do Estado, durante um assalto a uma agência bancária. Inácia, de novo, outro caso de caixa eletrônica explodido e, dessa vez, cerca de R$ 22 mil foram levados e a polícia procura os foragidos. Durante a ação, os reféns foram soltos. Inácia, passam bem, né? Não sofreram aí nenhum ferimento, mas foi um grande susto e todos os suspeitos estão aí foragidos. Bacana. E o Igor, a gente participou também da apuração de uma outra informação, que é o seguinte. As autoridades de segurança aqui de Minas se movimentaram para dar uma resposta a essa grande quantidade de ataques a agências bancárias e caixas eletrônicos. E foi criada uma força-tarefa. E o Igor vai nos trazer os detalhes. Pois é, Inácia. Essa situação de caixa eletrônico está ficando tão complicada. A gente tem falado disso direto aqui. Enfim, muitos casos mesmo em Belo Horizonte e também no interior, que foi criada essa força-tarefa, que está sendo integrada, Inácia, por 13 instituições. Temos aí o setor bancário, força de segurança, entre outros, que vão elaborar estratégias nos próximos dias, na próxima semana, para tentar dar aí uma solução, evitar esse tipo de ação ou até mesmo diminuir, porque realmente, Inácia, a insegurança está ficando muito grande aqui na capital e por todo o Estado. Obrigada, Igor, pelas informações. E mais de 80 mil pessoas participaram da 20ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte durante esse domingo, segundo a organização do evento. A concentração ocorreu lá na Praça da Estação, no centro da capital, e contou com uma programação de shows e apresentação de blocos carnavalescos. Pela primeira vez na história, a Parada Gay foi inserida no calendário oficial da Prefeitura. A tarde de domingo ganhou cores, figurinos inusitados e muito brilho. Milhares de pessoas, mais de 80 mil, segundo a organização, em defesa dos direitos dos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros e travestis. É sempre uma felicidade maior, estar aqui lutando pelos direitos de outras pessoas, de seus amigos, mesmo aqueles que não são, estão aqui lutando junto com os outros. Então é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade vir, sair domingão, curtir, é sempre bom. Estou gostando muito, a galera interage muito, né? Divertido, super diferente do que eu imaginava. E estou interagindo muito e gostando muito. Eu sou hétero e, assim, eu acredito no respeito, no amor ao próximo. Independente da raça, da sexualidade, eu acho que tem que ter amor ao próximo e respeito, que é o principal. É a primeira vez que eu venho e eu estou encantada, porque todo mundo respeita todo mundo. Está perfeito o evento, está tudo muito legal, a gente está curtindo muito, está ótimo, ótimo, ótimo. Cores e purpurinas coloriram um dos objetivos do evento, mostrar a importância de um grupo em busca de cidadania. Nós precisamos que o Legislativo assuma, porque o Legislativo dessa cidade, assim como do Estado e do país, tem uma dívida histórica com a comunidade LGBT. Nada dos nossos direitos não são garantidos ainda e as leis que a gente construiu, muitos deles, diante desse retrocesso que nós estamos vivendo atualmente, podem ser revogados. Em meio a músicas e performances, o pedido foi de respeito. É isso que a gente quer, a gente não quer a aceitação da sociedade, a gente só quer o respeito. A gente defende que você não precisa escolher o lado esquerda ou direita, você pode estar sempre do lado da liberdade, que é o que a gente defende. Então, por exemplo, a gente está aqui na Parada LGBT porque a gente defende as liberdades individuais, mesmo que nenhum de nós três sejamos homossexuais, defendemos a liberdade deles de serem. Após 19 edições, esta é a primeira vez que a Parada Orgulho LGBT entra para o calendário oficial de eventos de Belo Horizonte. A gente está avançando, não há passos largos, mas estamos avançando em busca dessa igualdade, né? Nós estamos no século XX hoje, não cabe mais essa bobagem, entendeu? De discriminação, de preconceito. O prefeito tem a obrigação de proteger uma população que vem sendo machucada, vem sendo discriminada por ignorância. Súria trouxe a mãe, orgulhosa, apoia a filha. A gente está sentindo também que o acolhimento tanto da população, das pessoas aqui presentes, esse ano está impecável, está impecável. Feliz por estar aqui? Com certeza, com certeza. É o primeiro ano que eu venho, mas por falta de oportunidade, mês de tempo. Mas esse ano, eu falei, eu vou passar por cima do preconceito, acabar com isso, porque não tem porquê, isso não existe. A cidade de Belo Horizonte não tem um conselho LGBT. A proposta chegou na Câmara dos Vereadores e foi a plenário no mês passado, mas não avançou. E o governo de Minas está tentando criar o Conselho Estadual de Cidadania LGBT. O texto já foi enviado para a Comissão de Justiça e Direitos Humanos da Assembleia e poderá entrar em análise e votação no retorno das atividades parlamentares em agosto. Um grave acidente deixou sete mortos na BR-116 no Vale do Mucuri. Todas as informações depois do intervalo. E você vai ver também tudo o que aconteceu na última rodada do Brasileirão, logo depois do intervalo também. Um grave acidente deixou sete mortos na BR-116 na altura da cidade de Itambacuri, no Vale do Mucuri. Nós vamos conversar agora com o repórter Diogo Ramalho, que tem os detalhes. Boa noite, Diogo. Boa noite, Inácia. O acidente deixou sete mortos. A batida envolveu um caminhão, uma moto e uma carreta. O corpo de bombeiros informou, a gente está percebendo aí nas imagens a gravidade do acidente, informou que todos os ocupantes da motocicleta e do veículo morreram na hora. Já o motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado, atendido pelo SAMU e depois liberado. Todos os integrantes mortos, as vítimas do acidente, os corpos foram levados para o IML de Teoflotone, Inácia, que fica ali também próximo à região, na mesma região. E as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Nós temos um outro assunto para tratar com o Diogo, que é o seguinte. Tem um certo alívio chegando aí para a área da saúde aqui em Belo Horizonte. Mais de 300 médicos, entre outros profissionais, começam a trabalhar em agosto, não é isso, Diogo? É verdade. 713 aprovados em concursos da Prefeitura irão ser nomeados a partir de agosto. De acordo com a Câmara Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde serão 232 agentes de combate a endemias, 330 médicos, 19 cirurgiões dentistas, 14 enfermeiros, 118 técnicos e agentes de serviços de saúde, Inácia. Bacana, Diogo. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. Bom, e agora o assunto é futebol. O Cruzeiro fica no empate com o Flamengo, jogando em casa. O resultado faz o time Celeste descer um pouquinho ali na tabela do Campeonato Brasileiro e sair do famoso grupo do G6. O nosso repórter André Salles está conosco e vai comentar os detalhes dessa partida, mesmo no empate. Você gostou aí, pelo menos, do segundo tempo do Cruzeiro, André? Pois é, Inácia. Foi um jogo muito gostoso de acompanhar, inclusive até de trabalhar. Os técnicos dos dois times falaram que foi uma boa partida. O Cruzeiro foi bem no segundo tempo, podia até vencer. Eu estive lá, trabalhei e fiz aí uma matéria. A gente pode conferir como é que foi essa história. Cruzeiro e Flamengo entraram em campo dispostos a atacar. No início do jogo, o goleiro Fábio deu esse susto no torcedor. O time da casa quase saiu na frente com o Thiago Neves. O goleiro do Flamengo evitou. No reencontro com o Cruzeiro, Everton Ribeiro produziu pouco. O único chute saiu torto. E a partida ficou aberta. Thiago Neves cruzou e a bola não entrou por muito pouco. Também foi por pouco esse chute do Everton. Se o primeiro tempo foi bom, o segundo foi eletrizante. Logo no início, o Elber obrigou Thiago a fazer boa defesa. Mas foi o Flamengo que saiu na frente. Cruzamento de Rodinei no segundo pau e Everton cabeceou para abrir o placar. 1x0. A resposta veio seis minutos depois. Diogo Barbosa avançou e tocou para Sassá, marcar logo no primeiro toque na bola. 1x1. Uma jogada que a gente já desconhece, né? Quando eu dominei a bola, ele já apontou para a diagonal. Aí o Convessa já metiu a bola um pouco mais longa. E ele, jogador explosivo que é, também explosiu muito forte. Ele conseguiu chegar e fazer o gol. Fico feliz por ele. O empate não interessava a ninguém. Diego arriscou de fora da área. A bola passou perto. Agora, preste atenção neste lance. Thiago Neves fez uma boa jogada e passou a bola para Sassá. O Camisa 99 avançou, encarou a marcação e, mesmo com o Rafael Sobis livre, decidiu arriscar. Era a bola do jogo, mas foi para fora. Estou chateado, cara, porque era um lance que a gente podia definir a partida, mas estou feliz também por ter feito o meu primeiro gol e a gente não saiu daqui com a derrota. O ponto somado não foi bom para ninguém. O Cruzeiro deixou o G6 e o Flamengo viu a vantagem do vice-líder Grêmio aumentar. Mas, pelo menos, do desempenho dos jogadores, os técnicos não podem reclamar. Foi um grande jogo. Eu acho que foi gostoso de dirigir e deve ter sido gostoso de assistir também. Eu vejo muito mais coisas positivas do que negativas. Eu já falei sobre isso no início da entrevista. Mas também disse que não saímos plenamente satisfeitos porque não vencemos. Bom, e o Atlético faz 2x1 contra o Atlético Goianiense fora de casa. O primeiro tempo chegou a desanimar a torcida, mas depois do intervalo, o time mineiro voltou mais eficiente. Não foi isso? Dando alegria, entusiasmo e esperança para a torcida, né, André? Exatamente, Inácio. O segundo tempo foi muito melhor. Até porque acho que não tinha como piorar o primeiro tempo. O Atlético foi dominado realmente pelo Xará Goianiense. Muitas oportunidades. A gente vai até ver aí nesses melhores momentos. Vai ser tudo o Atlético Goianiense no primeiro tempo. E aí saiu o gol. O Atlético teve dificuldades. O Vitor foi bem. Mas aí no segundo tempo o Roger fez mudanças. Eu até acho que ele não inventou a roda, não, sabe? Ele colocou os jogadores nas posições corretas. Tinha muita gente jogando fora do lugar. E aí o Atlético realmente mostrou que tem muito mais qualidade técnica do que o rival. Acabou fazendo então a virada em bolas alçadas à área com o Fred e com o Elias. E aí veio com esse resultado importante. E eu chamo a atenção para isso mesmo, Inácio. O Atlético tem uma campanha muito boa fora de casa. Se não tivesse tão mal dentro de casa, né, e tem um histórico muito bom no outro, a posição no campeonato seria bem melhor. Se não melhorar, vai ter que trocar o slogan, né? É verdade. E tem mineiro no topo do mundo em Wimbledon. O tenista Marcelo Melo venceu o torneio de duplas e assumiu a ponta do ranking. É o primeiro brasileiro, aliás, que conquista essa vitória. É ou não é, André? Uma felicidade de tanto, hein? Pois é. Acompanhei o jogo, Inácio. Foi realmente uma batalha. É um jogo bem longo. É muito emocionante de assistir, né? E aí o Marcelo Melo trouxe esse título. A gente está até acompanhando umas imagens. E aí é muito legal ver que ele conseguiu vencer. E um título que faz com que ele seja o primeiro no ranking, que já é um fato muito importante. Mais uma vez ele volta ao número um dos duplistas do mundo. E, além disso, ele consegue um título que não vinha há muito tempo desde a Marister Bueno. Ou seja, são algumas barreiras aí que esse mineiro quebrou. E foi muito legal acompanhar esse jogo, né? Parabéns aí para o Marcelo Melo. Se derretendo com a família ali, né? Obrigada, André. Até amanhã. Até amanhã. Sobe para cinco o número de mortes por chikungunya em Minas Gerais. As informações depois do intervalo. E você vai ver também que o Grupo Corpo lançou o mais novo espetáculo hoje aqui na capital. E a gente vai mostrar um pouco dele para você a seguir. Subiu para cinco o número de mortes por chikungunya em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou mais quatro óbitos. Essa é uma informação que chega agora e direto dos estúdios da Rádio Band News FM com Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. As cinco mortes ocorreram em Governador Valadares, no leste de Minas. Todas as vítimas tinham mais de 65 anos de idade. Todas elas também tinham outras doenças e acabaram não resistindo aos anos de idade. Todas elas também tinham outras doenças e acabaram não resistindo aos sintomas da febre chikungunya. Agora, outras 15 mortes com suspeitas de febre chikungunya estão sendo investigadas, sendo 11 delas só em Governador Valadares. E a gente aguarda um novo boletim que deve ser divulgado nos próximos dias pela Secretaria de Estado de Saúde, Inácia. Bom, e a gente traz agora outro destaque com a Luciana, que é o seguinte. A justiça negou um pedido feito pela defesa do cunhado da apresentadora Ana Hickman para que a denúncia que ele responde por homicídio doloso fosse arquivada. Luciana, o que aconteceu? Pois é, o Gustavo Henrique Belo Correia, cunhado de Ana Hickman, ele foi dentro do Rodrigo de Pádua. Ele que invadiu o quarto da apresentadora em um hotel em maio do ano passado aqui em Belo Horizonte. Houve uma discussão, ele atirou contra a apresentadora, mas os tiros acabaram atingindo a cunhada dela, que fez cirurgia, hoje passa bem, mas naquela ocasião o Gustavo conseguiu tomar a arma de Rodrigo e atirou contra ele, que morreu ali no local. Para os advogados de Gustavo, ele agiu em legítima defesa, mas com a negativa da justiça de arquivamento do caso, o processo segue com o próprio réu e as testemunhas sendo ouvidas pela própria justiça. E a partir de agora, toda segunda-feira, aqui no nosso jornal, você terá uma pílula de otimismo e entusiasmo para começar a semana. O mais famoso professor de física do país, que também é palestrante, é parte da nossa equipe. Estreia agora o Pachacão. Alô moçada, meus queridos, não tenhais medo. É, rapaz, não tenham medo. Está escrito na Bíblia 366 vezes, não tenhais medo, para cada dia do ano. E se você tiver medo, lembre-se de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa escreveu, se tiver medo, se tiver medo, caminhe na direção do seu medo. E Legião Urbana cantou, o medo é da nossa própria criação. Você entendeu? Eu pergunto para os meus alunos, você tem medo de quê? E o cara responde, ai, professor, eu tenho medo de boi. Caminhe na direção de um. E se ele é correndo de mim? Corra na frente dele. Ai, professor, eu tenho medo de escuridão. Então, hoje à noite, no meio da noite, você sai de casa e vai direção às sete lagoas pelo mato. E se alguém que está no meio do mato? Você desmaia. É, querido, quando eu tenho medo, eu sou sinistro, eu sou macabro. Eu vou ao cemitério. E fico olhando para que as catacumbas. É, rapaz. E elas falam comigo. Sabe o que elas falam? Pachecão, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, não tenhais medo. Então, meus queridos, então, professor, qual que é o segredo para não ter medo? Ser bem-intencionado. Em tudo que você fizer, seja bem-intencionado. Jogue na bola, não jogue na canela. Seja do bem, faça o bem, queira o bem e o bem virá. É isso que eu fiz ao longo da minha caminhada, convivendo com os meus alunos, convivendo com os meus amigos, com os meus familiares, nos negócios e em tudo que eu faço. Jogue limpo. Seja do bem, seja bem-intencionado. Então, não tenha mais medo. É isso aí. Falou legal. Bye, bye. A Companhia Mineira de Dança Contemporânea mais reconhecida no Brasil e no exterior lançou hoje um novo espetáculo. O Grupo Corpo vai apresentar agora para o público a coreografia de gíria. De gíria. Movimentos típicos dos terreiros de Umbanda. Gira é o nome do novo espetáculo do Grupo Corpo, uma das principais companhias de dança contemporânea do país. Bailarinos se movimentam como se estivessem recebendo entidades. O espetáculo foi inspirado nos rituais de Umbanda. É uma festa para Ixu, conhecido como o mais humano dos orixás. Personalidade que pede movimentos fortes e sensuais. As inspirações foram todas da movimentação que se vê nos terreiros. Quando as pessoas estão recebendo as entidades, que tipo de dança elas fazem. E é tão bonito, é tão rico, é de uma riqueza impressionante. Um desafio para muitos bailarinos que desconheciam o assunto. O resultado final será apresentado na capital mineira em agosto. É um sorriso às vezes que eu dou para mostrar que eu estou debochando. É o ombro, é a mão. Uma outra forma de agradecer mesmo e de homenagear esse universo que é tão grandioso. O grupo estreou com o espetáculo Maria Maria. Isso aconteceu há mais de quatro décadas. Hoje, já são 35 coreografias e mais de 2 mil apresentações, com passagem por vários países. Uma trajetória marcada pela inovação. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia e eu conto com a sua audiência amanhã. Boa noite. Boa noite.